Olha o lugar do sonho, o sonho do pescador. Um rancho desse na beira do rio, isso é pra poucos, quem sabe na outra vida eu tenha um rancho desse na beira do rio. Eu gosto é das árvores, fico encantado com as árvores, coisa linda. Vamos lá. Que coisa, um lugar desse abandonado. Um velho de jambolão aí, igual até lá em casa. Que coisa doida. É isso aí, rio sapucaí. Tô meio rouco, tô com a voz ruim. Ruim. Alergia a perfume. Passei perfume demais pra... Aí a bicha sem vergonha aí, ó. Essa aí é a bicha sem vergonha. Lilica. É a Lilica. É a dona do rio aqui. Mordeu uma jararaca nela. Ela se recuperou. Ela se recuperou. Essa é a dona do rio. Uau. É isso aí. Tchau. Tchau.